Fala rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening Hoje acaba de ser revelado o banner, o próximo banner que vai entrar aí no jogo E não é nada que a gente esperava, não é nada de bom que nós estávamos aguardando Não vai vir Evil Saga, não vai vir Shun Hades Vai vir um banner super flopado, é um banner que eu já vi lá na China acontecer É um banner onde quando você sumona, se não me engano, quando você não tem um personagem Aqui ele fala bem sobre esse tipo de feature, quer ver? É um Celebration Summon, um No Recorded S-Saint É tipo um summon onde você pega um personagem que você não tem ainda E aqui fala, o primeiro S-Saint, o primeiro cavaleiro S que você pegar desse banner Vai ser sempre um cavaleiro que você não tem no seu codex Então, mas não pode ser, a parte from Pavel Maiura, a Maiura de Pavel não pode entrar nessa O Golden Arrow Seiya, que é o Sanya de Arruda, também não entra nessa O Areshiki Shaka também não entra nessa O Grifo Minos também não entra nessa Eu não sei se tem mais algum aqui Eles colocaram só esses nomes A tradução em português está além de pavão Não é além de pavão, é a parte Então, tipo, a parte quer dizer que você não pode pegar, né? Tipo, esses não podem entrar nessa brincadeira Então, nossa, é super broxante, né, cara? Tipo, nossa, e eu falando de coisa broxa Mas, esperávamos um banner melhor Eu tenho certeza que o jogo poderia ter feito mais Depois desse banner do Poseidon aí Que teve muita repercussão negativa Mas o pessoal entendeu que talvez fosse bom pra todo mundo poder juntar mais gemas Ok, beleza, tipo, todo mundo aceitou Vamos passar essa semana sem nada Mas mais uma semana com os mesmos personagens rodando por aí Nada, tipo, que pudesse dar uma animada Pudesse fazer a galera Vamos voltar lá pro Saint Seiya Pra poder catar tal personagem novo Tenho certeza que muita gente estava desanimado com o game Eu não vou esconder que eu vejo relatos da galera direto na minha live Falando que não queria jogar mais Ou tá com algum problema dentro do jogo Muita frustração, né, dentro do game De falta de novidade Bugs recentes acontecendo Então, um banner que não traria uma novidade Não é uma coisa boa, né Nunca é uma coisa boa Então o jogo deu uma segurada no meta Iki Divino tá comendo solto aí Então a gente queria algo novo, né Pra poder bater com o Iki Divino O Evil Saga Ou aquele Shun Hades Seria o canal Ou quem sabe surpreender os jogadores com o Shiryu Divino Qualquer outra coisa, cara Qualquer coisa mesmo A TNSS Será que a TNSS e tal Seria muito próximo do Hades Mas como seria um confronto entre os dois Seria também interessante ter ela Mas, cara, é aquele negócio Tipo, eu tô empurrando Tipo, a minha conta Recentemente eu fiz Eu peguei o meu Shura de reparo, né Vocês devem ter visto o Shura de reparo Recentemente eu peguei Eu fiz o mangá do Shura também Meu Shura tá top E eu até falei pra galera Gente, se der merda Se não vier nada de bom Eu vou Upar o meu Shura Quero nem saber, cara Gastar meus livrinhos nele Porque, tipo, é dia 16 agora É muito provável Vai acontecer de novo Aquele evento de livros azuis No final do mês Então, caguei, tá ligado Eu quero brincar de Shura Eu quero me divertir Eu quero ter alguma coisa diferente pra fazer Porque o jogo não me possibilita Ter coisa diferente pra fazer Tipo, o Shura é um personagem Legal, mas ele já tá no edugame Tipo, o reparo dele chegou agora Mas ele já tá dentro do game O Shaka veio de reparo também Mas ele já tá dentro do game Então, também não é nada de novo Não é nada assim que vá mudar A mentalidade de jogo da galera É os mesmos personagens ali Só que diferente Então eu queria algo novo Pra poder trazer aqui pro canal Vocês sabem que a gente gosta De criar conteúdo diferente sempre Sempre trazer coisa nova Nunca mais do mesmo E quando a empresa solta um banner desse, cara Não serve pra dar tiro Pra poder brincar E, tipo, a gente se divertir atirando E pegando alguma coisa nova Não serve Na verdade, eu acho que serve sim Porque tá faltando Eu vou entrar no meu jogo Rapidão Ó, acabei de entrar no game Eu vou ver os cavaleiros que eu não tenho Que talvez eu possa pegar nesse banner É, os SS não entram, né Então, o Poseidon que tá na pool Ele não vai entrar nessa estatística De poder pegar ele É... O C é muito provável Pode ser uma das opções De eu acabar pegando Porque é um banner Que ele aumenta a possibilidade De você pegar Na verdade, não aumenta Ele te dá garantidamente Alguém que você não tenha, né Alguém que você não tenha Então, tipo Ceia Divino Algo que eu não tenho Então, seria legal pegar ele Com 10 Imagina Top, né, mano Pandora também Não tem a Pandora Também seria legal pegar ela Yoga Gold Eu também não tenho Lembrando que Ceia De... Sânia de Arruda E Mayura de Pavão Não entra Lá ele fala que, tipo É... Não entra na... Na... Na pool Esse tipo de Cavaleiro Minos também não vai entrar na pool Araia Shikshaka Também não entra na pool Então, ele falou lá no... No... No fórum, né No... No Facebook De alguns personagens Que não vão entrar Mas é muito... Sei lá, cara Eu... Eu... Sinceridade mesmo Eu queria algo melhor mesmo Eu queria algo bem melhor Eu... Eu acredito que, tipo Talvez essa imagem aqui Tenha meio que entregado, né O próximo banner E... Talvez essa seja a imagem Na verdade do banner Que vai vir agora Essa que tem esses personagens aqui Por isso que eles apareceram Agora no... No... Do Poseidon e dos Marina Posso estar enganado Mas... Sei lá E... É uma pena, né Tipo, a gente queria ver Que o jogo... Que o jogo cresceram Evoluindo E o jogo deu uma estagnada Boa Opa Tá tendo esse eventinho diferenciado Aqui, ó Opa Tão um tiro, rapaziada O jogo deu uma estagnada Bem legal É... Por sorte a gente tem O... O Nanatsu lá Que a gente joga, né Então é um jogo Que tem sempre novidade É um jogo novo Então é... Obviamente vai ter novidades Mas... Opa Mas é... É triste ver O... O jogo dando Essas... Essas diminuídas No... No ritmo É bom quando tá no início, né Pra pra galera poder alcançar Mas a gente sabe que... É um jogo que já tá muito avançado Então seria legal Mesmo Se tivesse um... Os banners mais recentes Dos... Dos outros servidores Pra gente poder Quem sabe alcançar eles, né E andar lado a lado ali É... Pra ser tipo uma versão Só que do global Desses outros servidores E não só uma... Uma versão atrasada aí Que tá pra trás E... Vai ficar pra trás E... Que talvez não alcance nunca Jamais As outras versões É... Como que pega Essa recuperação Que mesmo? Eu esqueci, cara Ah, cara Lembrei Lembrei, rapaziada Eu sei que é bom Ficar catando o que? Não Sorrento? Não Eu sei que é bom Ficar invocando Os flopadinhos, né Dá pra você catar Bastante... Bastante frag Dos flopados Aí, ó Eu guardei Bastante dessas ondas Tá tudo em canon Canon é forte, né Cara Opa, triângulo e tal Tentar pegar o do Poseidon agora Espero que tenha Cara Espero que tenha Eventos bons Espero mesmo Ó, fragmento de livro Da hora É... Depois eu Eu troco mais Espero demais Que tenha Eventos bons Junto com esse Banner flopado Eu vou dar Alguns tirinhos Vou dar Alguns tiros Talvez até Pegar o S Espero que o Hate não seja Zoado E eles façam Você catar o S Só com 70, 80 Gemas Porque eu não Queria gastar Umas gemas Que eu tô guardando Pra um banner Decente E esse dá Um banner Muito ruim E eu prometi Uma coisa Pra vocês Porque promessa É dívida Eu prometi Ó o Melchura Que incrível Que tá Cara, o Melchura Tá muito forte Eu prometi Upar o Melchura As skills Dele E Promessa É dívida Eu Vou upar No vídeo Agora Não sei Prometi Que Opa Eu prometi Que eu ia upar O Melchura Caso Eu pegasse Não viesse Nenhum banner Bom, né Parabéns Gterkid Ó Ótimo Trabalho Vocês só Adiantaram Algo que eu queria fazer Que é gastar livro No Shure Espada Sagrada Eu só não sei O que eu vou gastar nele A gente vai upar aqui Ó E É isso Rapaziada Obrigado a todo mundo Que assistiu Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança